A estrela não bate, espanca na qualidade Demoridora E o corredor E o dedo E o corredor 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 O que é isso? E o melhor do corredor, se cansa de corredora, entra aí, na camaraça aí da Wilson, a lotosa na área, por aqui, se cansa de corredora. E o último pina, irmão, vai dar lugar a dor, se cansa de corredora, se cansa de corredora, se cansa de corredora, entra aí, na camaraça aí da Wilson, a bitanta, se cansa de corredora. O que é isso? You don't trust me by now You will never, never Estamos ao vivo, ouvindo a força! It's the general strategy Divide and conquer But the more he tries The more he runs And I'll get stronger If I was all around Miranina, I'd come down And I'll get stronger And why I go like this Let me back to the place So But my heart's all around Do you read what's going on? The more he tries to keep me up Job will keep me on For what does the more you want to do? For what does the more you want to do? For what does the more you want to do? To keep me hungry Findin' on the Babylon drops Findin' on the trees And farmers all around Grab me up and down in the top Everywhere I go And who's all around I'll find my head And who's all around And who's all around And who else will know And who else will know I'll be able to do in the top And I'll be able to do in the top And who else will know For what does the more you want to do? Acha-tua a manhã. Vem, vem, vem. Vem, vem. Seja o pessoal ao longo. Vem, vem lá. Vai, vai. Vai, vai. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. O que é isso? Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?